Beleza, vocês ganharam, tá? Vocês ganharam, eu tô de volta Ai, 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 mas agora eu vou ter que descobrir tudo o que tem aqui de novo, né? Tem muita coisinha nova, aparentemente, que eu não tô sabendo não Uma coisa que eu já percebi aqui, é que teve frutas novas Eu consegui ver aqui na loja que temos uma Beast Bundle de frutas que eu não sei Eu não acompanhei nada disso aqui Mas temos uma Kitsune, aparentemente, que eu lembro, né? Quando eu saí Um dragão, que eu não sei se é um dragão e um mamute Eu vou comprar isso aqui? Eu vou comprar isso aqui? Eu vou fazer o teste delas? Não, mas vou comprar Meu Deus, seis mil Robux, vambora Comprei um Beast Bundle, ganhei um montão de coisa É, ganhei um monte de coisa Tá no meu inventário essas coisas? Uh, nossa, maneiro Olha, vou poder fazer coisinhas com vocês antes, hein? Legalzinho, potinho Mas será que a gente consegue pegar uma fruta dessa ali rodando, será? Deixa eu ver Aê, Blox Frutigacha Quanto tempo, hein, garoto? Faz tempo que eu não venho aqui Me arruma alguma coisa aí, ô Ziolis Eu preciso de... Ah, 395 Com a frutinha E aí eu quero comprar uma Barreira Nossa, eu esqueci que as frutas estavam com o rosto Tem isso agora, né? Agora que a gente tem o Patinho Jr. todo esticado aqui Bom, o importante é que a gente voltou, né, Patinho? Vocês estavam com saudade dos jogos assim? Por que que tá tudo meio estranho? Ó, tá carregando tudo demorado Ué, que esquisito Será que ficou muito pesado o jogo depois dessas últimas atualizações? Eu não tô sabendo Ixi, que esquisitinho Que esquisitinho Ah, peraí Também tem um Holiday Bundle aqui Que assim, eu não vou comprar Mas que talvez olhe a pena pra quem for, hein 10 mil negocinho desse A fruta do T-Rex permanente Eu quero testar essa fruta depois pra ver como é que vai ser Tem mais alguma coisa aqui embaixo que eu não tô sabendo Eu sei que tem algumas coisinhas de level, né, que eu ainda não fui E eu preciso ir atrás disso Quer saber? É mais ou menos isso que a gente vai atrás hoje Vamos tentar pegar level máximo aqui no Blocks Fruits Pra ver como é que vai ser isso, Patinho Uh, rapaz Vou te falar Eu já nem lembro muito bem como é que joga, viu Hum, tá Eu preciso ir pra onde? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Por que que esse cara aqui tá com caudas? É a Kitsune isso aqui? Rapaz, que doideira Aí, Patinho Deixa nos comentários o que que eu preciso fazer aqui Pra ser honesto Se tem alguma arma específica que eu não fui atrás E eu realmente não pesquisei nada Nadinha E também não esquece de deixar nos comentários um quark e um likezinho Também ajuda bastante, tá, Patinho? Agora que a gente tá de volta aqui Vamos dominar essa área aqui de novo Os patinhos não tão mais por aqui, né Agora tem só uma galerinha diferente Tá, vamos fazer o seguinte A gente precisa encontrar o NPC Que que eu te poste? A cada... A daqui a mil distância? É interessante Então a gente vai ir lá nesse último post aí E vocês sabem como é que eu vou fazer isso, né Eu vou pegar minha portal Vou dar um TP Mas vocês não vão ver isso Vocês vão ouvir só um VUMBORA Uh, cheguei aqui Eu falei, né Vocês escutam VUMBORA A gente aparece no lugar certo É aquela coisinha de sempre Mas sim, tem uns carinha querendo me bater aqui Eu não tô entendendo o motivo, Patinho Eu tô tentando gravar isso aqui já faz um tempinho E não se preocupe com essa fruta detectada aqui É uma diamante que tem em algum canto do mapa aí Que eu acho que eu vou preferir que o Lancito venha buscar O que é essa galera? E essa capinha aqui? Como é que eu pego essa capinha? Eu quero uma capinha dessa Como é que eu faço? Hum, não sei como é que faz, Patinho Mas vamos continuar nossa missão Nossa missão é... Deixa eu ver É ali, ó Ali nossa missãozinha Tá, vamos voandinho Nossa, que saudade que eu tava aqui Ainda bem que eu dei esse tempinho, Patinho Que agora eu posso jogar isso aqui tranquilo Fazer outros vídeos maneiros A gente já tem um tempão sem gravar Então, né Não vai ficar chato E aí, ô senhorita Tiki Quest Givy Como é que você tá? Eu tenho a Slamboy e... Easily ult laws Beleza Deixa eu ver Loja More fruits Nossa, cara Mamute de rex Agora tem... Em progress Maneiro O dragão tá em progresso, cara Que maneiro Isso é legal, hein Isso vai ser legal Tá, agora eu vou colocar a nossa Buda Beleza E é isso Vamos upar com isso aqui Será que tem algum código? Ah Ih, o código tá diferente Mas tem esse neutral aqui, ó 20 minutinhos Coisa boa Vamos lá Vamos aqui Ei, você Nossa, quanto tempo É esse carinha aqui que eu tenho que derrotar? É esse daqui mesmo Ô, eu ganhei doce Pra que serve esse doce? Nossa, tem tanta coisa que eu tenho que entender como funciona, cara Que coisa complicada Tá, beleza Vamos fazer isso aqui do jeito que a gente já sabe como funciona, né Ai Não, 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 não Nossa senhora Será que tá mais fácil de upar quando você é mais iniciante agora, será? 4 de 8 Eu espero que ele não venha pra cima Ô, moço Vem pra cima não Eu não quero lutar Eu não quero lutar, não Eu não quero lutar Se eu for lutar, eu vou acabar com vocês Vou deixando bem claro isso aí Eu não vou pegar leve Ah, não vou pegar leve não Ah, não, 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 não Ah, mas nem tive Não teve nem perca Nossa, só me atrapalharam à toa Sem motivo nenhum Enfim, né Fazer o quê? Mas eu acho que ainda tô na zona de PVP Porque como foi morte suspeita, não mudou nada Ah, enfim Patinho Vamos aqui Vamos continuar derrotando esses bichinhos aqui Se vim pra cima eu vou Nossa, eu não vou dar mole pra você não, moço Quer saber de uma? Uma Eu tô com... Eu não sei nem que... Eu tô em golpe no quê? Eu não sei no que que eu tô com golpe, Patinho Joga pra baixo aqui, ó Ó, meu amigo Você poderia me deixar em paz? Pelo amor de Deus Ai, ai, ai Nossa Tomei enferrujado, Patinho Tomei enferrujado Mas eu acho que também Porque o pessoal já tá level máximo E eu não sei qual é level máximo Enfim, vamos lá Vamos voltar pra lá e terminar esse negócio Beleza Ah, beleza Tá, agora é só... Eu acho que eu preciso eliminar esses Isles aqui É isso só? Belezura Belezura Ai, ai Beleza Consegui terminar mais uma aqui Só eliminar esse carinha aqui do cantinho É isso aí Missão completa Eita Ganhamos dois level Que level máximo será? Eu não faço ideia pra ser justo Tá, agora a gente precisa fazer missão até que level? Hum, pra derrotar o Isley Boy 2, 4, 7, 5 Falta dois Vamos fazer mais uma aqui, Patinho Easley Outlaw Ok Vem aqui Eu não vou lutar aqui Eu não tenho lógica nenhuma pra lutar aqui Aquele cara ali precisa... Será que ele ainda precisa fazer missão aqui? Eu não tô sabendo Ou será que só tá aqui pra atrapalhar? Eu tenho minhas dúvidas com relação às coisinhas aqui É 2.550 o level máximo, Patinho? Hum, se for, beleza, né? Se não for, também tá beleza Eu acho que só descobriram que sou eu e tão me atrapalhando à toa por nada Ô coisinha complicada, viu? Era uma das únicas coisinhas que eu tinha de complicação com esse jogo Era isso Eu não podia ficar em servidor público Porque senão o pessoal ficava atrapalhando Mas eu gosto de ficar em servidor público Tá, beleza Tá, ali é a Island Boy Será que esse é o último? Ninguém me falou sobre quais são os últimos... Os últimos... As últimas quests agora Mas tem que fazer esse aqui, beleza Eu não preciso ativar o aqui, né? Nem isso Ouvi dizer que tem um tubarão também, né? Tem uns tubarãozinhos aí por aí soltos, perdidos por aí Me parece interessante essa ideia de tubarões Cadê? Cadê? Tá, vem aqui, sobe aqui Vem você, moço Vem aqui Ó, vem Level máximo 2475 Nossa, faz tempo que eu não vejo uma nova missão disponível Abro o menu da bússola pra encontrar a próxima ilha Faz um tempinho, hein? E aí, o Task Giver? A Island Boy Eu quero isso Vamos lá, vamos lá Cadê esses carinha aqui, né? Será que aqui é mais fácil? Será? Tomara, hein? Tomara Vem cá, Island Boy Vamos juntar essa galera A gente já sabe mais ou menos como é que faz pro pá, né? Juntam a galera Só que tá parecendo um mapa meio quebrado aqui, não vou mentir Tipo, não parece que dá pra juntar fácil os bichinhos, ó Tem muitas casas em volta Ao mesmo tempo que foi tranquilo É, eu acho que eu pensei errado sobre as coisas aqui Eu acho que agora eu volto aqui no level 2500, eu acho, patinho É, a gente volta aqui em 2500 Vamos nessa Uh, rapaz, olha a gente aqui Dessa vez com Sharkzinho V2 Faz tempo que eu não vejo meu cabelo branquinho desse jeito Faz um tempão Que isso, tá bonitão, hein, garoto Rapaz, fala dele Assim, pegamos o level 2500 E agora vamos redistribuir nossos pontos, patinho Tá, eu meio que tô perdido aqui Mas eu acho que eu tenho que usar 87 pontos em defesa, talvez Vamos aqui E ainda faltam 150 pontos O que dá exatamente mais cinquentinha leveis Ah, perdemos nosso V2 É Shark V2 ou é V4? Eu não lembro agora É V4, né? É V4, Shark V4 Vamos lá Qual que é a nossa próxima missão agora? Uh, 123 metros pra frente Beleza, vamos ver como é que é isso aqui Rapaz, eu tive que enfrentar uma galera nesse meio do caminho O pessoal falando assim Ah, eu sou seu fã E do nada vinha aqui brigar comigo Não sei porquê Eu não sei Eu não fiz nada de mal E você, cara? O que você é, o Spy? E me fala aí Hey, curious about the Leviathan Você tá curioso sobre o Leviathan? Uh, talvez Então você espera aprender mais sobre sua origem? Aqui o que eu posso te dizer Ah, tempos atrás o Leviathan Ele era um pequeno O Elpin, eu acho que ele nasceu Ele era um pequeno peixinho Ah não O que é o Elpin? Ah, ok Ah, um tempo atrás o Leviathan Ele era um pequeno filhote Nascido da essência primordial do mundo Ah, quando o mundo ainda tava num frio eterno No negócio eterno do frio Gripped by an internal winter Um milênio se passou Ah, o décimo Dez mil anos Solstícios Radiante Ah, essa Peraí A energia que radiava no planeta Ele fez esse gelo se quebrar, né? Mais ou menos isso aqui Break the ice Grasp of winter Então, esse pequeno bichinho Ele emanou da escuridão dos oceanos Das profundezas dele, né? No caso Com suas habilidades de gelo Eita Assustando as outras criaturas do oceano Agora Com a Red King Release O que é Red King Release? Ah, com o lançamento do Rei Vermelho Ele emergiu completamente Fazendo um destino arrepiante no caso, né? Congelando todo um oceano Ao comando do Rei Vermelho Ah, então ele é comandado pelo Rei Vermelho Esse bichinho Doideira Doideira E esse Clues? Eu não sei nada sobre isso Mas o que é o Clues, moço? Ei, eu quero saber esse Clues Ah, Clues é pistas, Patinho Eu acho que ele pode meio que dizer Onde que tá esse Leviathan pra gente Interessante Deve ser que nem aquele negócio De encontrar a espada, não é? Pode ser isso Enfim, vamos terminar nossa missão Se for que nem encontrar a espada Meio que a gente vai ter que esperar O tempo certo Ou fazer alguma coisa específica E aí, ô Tiki Quest Giver 2 Como é que você tá, cara? Quanto tempo que eu não faço missões assim Eu tô com medo aqui Oito Sun Kissed Warrior Tá, existem duas situações aqui, Patinho Tinha um carinha andando por ali Com 2.550 Eu tenho duas opções Eu posso simplesmente assistir Eu tenho que matar esses carinha? Não É que eu não sou o cara que fica brigando, sabe? Mas ao mesmo tempo Será que ele não vai vir pra cima de mim? Dá vontade de ir pra cima Mas ao mesmo tempo Vamos fazer do jeito que a gente sabe, Patinho Vamos upar aqui, tranquilinho Vamos derrotar esse Sun Kissed aqui Sabe como é, né? A gente upa rapidinho aqui Não tem muito problema, não Vem cá, moço Vem cá, vocês Junta aqui em mim pra gente Peraí, tem um Eu vi um baú ali em cima, tá? Eu vou atrás desse baú Aê, ô bonitão Ê, bonitão, bonitinho Deixa eu ver aqui, Patinho Cadê? Tem um baú aqui, ó Aqui, ó Falei que tinha um baú aqui Né, mas é assim Dá pouquinho dinheiro ainda, né? Tem isso Cara, eu tô quase indo naquele carinha ali Ele tá achando que eu não tô percebendo Uma maldade na cara dele Sei lá, eu acho que o pessoal daqui Desse jogo aqui Quando você não tá em servidor privado Eles gostam de brigar à toa Eles veem a oportunidade de brigar Eles já querem brigar tudo Já passaram por isso também, Patinho? De você tá lá paradinho na sua Quieto, do nada Vem um cara e quer brigar Quer brigar pra caramba Ele só quer brigar Aí fica nisso Você não consegue jogar o jogo direito Porque eles só querem brigar E você fica Caramba, eu só quero o pai Eu só quero achar uma fruta Eu só quero fazer uma coisinha específica E nada do cara Deixar você em paz Não Ih, eu vou Esse último aqui Eu vou na mão aqui, ó Vem cá, bonitão Roda aqui Cadê você? Vem Toma! Nossa, eu adoro esse combo Eu adoro esse combinho Beleza? Uh, level up Agora a gente vai ter que pegar Mais ou menos 2525 Se você vir pra cima de mim Eu arregaço você Vou deixando isso bem claro Ó, eu tô bravo, hein Ó lá, ó lá, ó lá Eu falei, ó Eles não conseguem Eles não conseguem ficar Sem brigar por um minuto Olha isso O cara tava aqui do meu lado Deu dois pulinhos Não, eu vou Eu vou caçar essa briga pra mim Você aí, ó Deixa o cara em paz Vem, não Não, vou brigar não, Patinho Deixa eles brigar sozinho aí Parece que eu tô no espelho Do coisa aqui Vamos pegar esse level 2525 E a gente volta, beleza? Eu não sei se eu falo Vamos nessa ou um Vambora! Uh, rapaz, Patinho Faz um tempinho Que eu não faço tanta coisinha Aqui nesse joguinho No Blocks Fruits Eu tava esquecendo Como é que era O par essas coisas Demora um tempinho Depois que você sai, tá? Uma coisa que eu percebi Que aqui deu uma notificação De que os presentes Irão começar em 10 minutos Fique perto da zona do evento Agora a pergunta é Que evento é esse? Eu tenho uma sensação De que eu já vi algum Eu acho que é no evento de Natal Não é não? Deve ser isso E assim O único lugar de Natal Que eu conheço Pra ser honesto Pera aí Por que que meu negocinho ali Olha lá Meu negocinho ali, ó Tá vendo? Meu negocinho Quando eu fico aqui Aqui Quando eu fico aqui Minha bússola fica diferente Olha lá minha bússola diferente Por que ela tá diferente? Ei Tem alguma coisa aqui Uma coisa também que eu percebi, ó Se liga Eu tô assim, né? Agora olha meu olho Olha meu olho quando eu ligo Olha isso, que maneiro Agora eu tenho tipo um Meu olhinho tem tipo um negocinho Do haki, ó Tem um haki de observação No olho Maneiro Gostei disso Mas assim Vamos lá na ilha da Big Mom Eu acho que vai selar Esse negócio do evento Hum Esse cara aqui Nossa, toda hora Eu olho pro lado E alguém vem pra cima de mim, cara Não, agora ele não vai entender nada Eu vou pular aqui, ó Ó, ó, ó Presta atenção, pressão Ih, terra na amendoim Será que ele vai vir junto? Eu acho que vai O que que é esse cara aqui? Ah, tá, 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 tá Calma, vamos ver, Patinho Eu acho que talvez Não tem aquele Não tem um negocinho pra terra certa, né? Nossa, mas Nossa, muito difícil de ver, cara Por que que tá tão difícil? Ih, tem um boss lá Vai me ajudar bastante Calma aí Uma Big Mom ali na frente Vai me ajudar bastante E esse barco aqui em cima? Qual foi desse barco aqui em cima? Nossa, agora que eu lembrei, né? Rainha dos bolos Vamos lá na Rainha dos bolos E aí, ô bonitão Vambora Eu vou lá Eu vou brigar com ela também Ih, o cara nem deu dano ainda Hum Deixa eu ver que fruto eu vou levar Eu vou levar Eu não sei que fruto eu levo É, eu vou de Buda Ah, dá pra ficar aqui dentro sim, Patinho Dá pra ficar aqui dentro sim Dá pra gente brincar aqui com a Cake Queen, ó Vem cá, Cake Queen Aqui fica até mais Nossa senhora, mas Nossa, meu olho já não tá habilitado Ih, rapaz, tá de... Que isso? Calma aí, ô Big Mom Que isso aí, ô garota? Fica aí, ô garota Senhorinha Senhorinha Você, senhorinha Cadê ela? Aqui no cantinho Junta que agora vai tacar o cois... Meu Deus Quanto emoção Meu, eu esqueci que era uma... Pera aí, eu vou ficar dentro de mim mesmo assim, ó Pronto, vem cá, senhorita Big Mom Ah, agora eu quero ver Ah, agora eu quero ver Tá de... Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Já era pra mim Já era pra mim Calma, calma Invoquei um negocinho aqui Eu tenho uma sensação instante Que tem alguém querendo me bater Que não é a Big Mom Eu acho que é esse cara aqui, ó Olha lá Tá me batendo, eu vi Eu vi Que isso? Toma Agora eu quero ver brigar Vem pra cima Vem pra cima Pó, vem Junta todo mundo Pó, vem Eu só quero a Big Mom Agora eu quero vocês Cadê eles? Ah, pra ser honesto Eu não quero brigar aqui não, Patinho Vambora daqui Eu não quero brigar Eu não quero brigar Não É difícil, Patinho Difícil ficar quieto nesse lugar aqui Mas assim, vamos aproveitar e procurar o lugar certinho lá Não Deixa eu ver onde que era Tá, eu acho que é que tá Ali é onde fica o... Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele O Katakuri O Katakuri fica pra cá, né? Não... O que é aquilo ali? Que cidade é aquela ali? Ah, essa aqui Não Eu acho que é atrás dessa cidade aqui que fica o lugar Tá, peguei um negocinho Ó, em 5 minutos Onde que é, cara? Cadê o evento? Eu tinha certeza que era aqui Mas não é aparentemente Onde é o evento? Ih, uma... Ué, tem uma fruta aqui perto, Patinho Tem uma fruta aqui do lado Aqui, ó, ela aqui, ó Fruta é essa Fruta do corte Ô, coisinha complicada, hein? Cadê? Cadê? Esse cara aqui vai me mostrar onde que é Quem que é ele? É o K-Lominion Onde que é, moço? Mostra pra eu aí onde que é o evento Tá, agora vamos... Ah, é ali, ó Nossa, tava aqui do lado esse tempo todo Eu sabia que tava aqui pertinho Ah... Uh, que... Ah, ficou mais bonitinho, velho Que legal Ó, 4 minutos aqui pra fazer o evento Ó, beleza Beleza, né? Tem um carinha aqui O que que é isso? E aí, moço? Seleciona a missão? Ah, nice Ainda é uma missão normal, né? Fala, Candy Cane E agora, o que que tem por aqui? Greedy Elf? O que que você é, moço? O que que você faz? Ah, got any candies for me? Você tem alguns... Ah... Alguns doces pra mim? Talvez Você atualmente tem 256 candies Eu vou colocar esses 200? Você pode gastar... Você pode... Quer comprar 50... 200 fragmentos por 50 candies? Não, não quero não Eu não Vai ter uma coisa melhor pra comprar Ó, o cara tem uma flame aqui Eu vou pegar todas essas frutas aqui Todas elas Todas essas frutas Não sei pra quê Mas eu vou pegar elas todas pra mim Hehehe Hum... Chovei aqui, patinho Deixa eu ver o que que tá acontecendo Aqui, ó Magic Elf Ei, moço O que que você vende aqui, hein? Welcome to my shop Bem-vindo ao meu shop Você tá preparado pra um negócio? Sim Você tem coisinha aqui Eu tenho que reembolsar, girar raça, 2XP Não, não quero, moço Eu quero ver se tem alguma coisa pra comprar Tipo, aquela roupa Não, aqui tem outro carinha Aqui tem... Não, não tem outro carinha, né? Tem uma loja Onde que eu compro as roupas, velho? Eu quero roupa Roupinha Onde que tem roupinha? Será que aqui? Não, aqui não Ih, sai de mim, sai de mim É, não tem não Quanto tempo falta? 2 minutos e 17, patinho Vamos esperar isso aqui E a gente volta rapidinho, então Coisa rápida Bobeira, um piscar de olhos Tá, patinho Tamo aqui Vamos ver o que acontece Opa, ó a caixa aqui O que que é isso? O que que é isso? Eu tenho que bater? Eu tenho que bater nisso? E aí, o que que eu faço? Eu vou bater nessa caixa Vambora Vamos acabar com essa caixa aqui Vem cá, ô sua caixinha É, acabou Quebraram a caixa Ih, tem caixinhas aqui Peguei uma caixa Peguei uma caixa Só peguei uma O que que eu ganhei? Fruta do gelo Ah, entendi como funciona Dá pra ganhar um montão de coisa Legal, legal É, não era bem o que eu esperava Mas ao mesmo tempo Meu amigo ganha muita coisa O que que eu vou fazer com isso tudo de coisa? Eu não consigo guardar nada Oh, storage for you to like push one Talvez, hein Hum, é, não Não quero não Muito caro Muito caro Armazena essa chama, beleza Alguma eu consegui Corte, eu consigo armazenar? Consegui também Aí, patinho Uma love Olha, uma lovezinha aqui no chão, ó Quero, vou armazenar Hehehe, coisa boa Tá, o que eu posso fazer? O que que é esse Porsche aqui atrás desse cara, rapaz? Esse Porsche aqui Oh, me deram uma fruta Outra gelada Meu amigo, tô cheio de fruta Meu Deus do céu Aí, patinho Eu vou fazer o seguinte A gente vai lá tentar terminar logo esse level máximo aqui E a gente volta, beleza? É Vambora Uh, agora sim, patinho Última missão pra nosso level máximo, finalmente Vamos aqui, Tiki Quest Gui, véi Isley Champion Vamos que vamos Nossa última batalhinha contra vocês Garotos gigantes de ilha Vem cá, ô Champions Tão achando o quê? Só preciso derrotar mais uma leva de vocês só, tá? Só mais uma levinha de vocês Cara, vou estar de novo no level máximo nesse jogo Vou voltar com tudo Mas ainda falta muita coisa Ouvi boatos que derrotar o Leviathan É um trabalhinho complicado Eu não sei se eu tô muito afim de fazer isso aí não Mas de qualquer forma a gente pode ir vendo o que acontece, né? Ah, tá Agora preciso derrotar mais três Eu acho que eu vou primeiro ficar por aqui, né? Já que vai aparecer esse daqui Depois os dois de baixo, não é? Aí um aqui E o... Cadê o outro? Tá faltando um Tá faltando um aqui que eu tô vendo Já foi um, já foi outro Você aqui também Não adianta fugir O último eu vou derrotar na mão Vem cá, vem cá, vem cá Isso, level máximo Ih, finalmente, Patinho Finalmente Mas aí Não pode dançar? Não pode dançar aqui? Agora que eu percebi Não, não pode, não pode Ah, então de qualquer forma, Patinho Não esquece de deixar nos comentários Nada mais Nada menos que um... Quack